O trovador doi barão De mim lhe bebe, não tem de mim Eutle nessa Very flat-in tacma Nabres No nome de Mastaza Tá o céu na posse santana Nares No nome de Mastaza Eu não bebo desse efeito Essa loja tem de lá No Ly de Jist das Bíblicas E para trás da nossa vida E inte alem dele Maia é sempre uma china E inte alem dele Nafiction, casa E awarem você Como mais perto de você Mas você vê Amém. 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 Ai, por Deus, meu coração é descer o céu, adivina a luz. Mas por Deus, eu quero cantar, eu quero gostar meu Senhor e a luz. Ai, meu Deus, meu Deus, eu te amo Todo dia eu canto para meu Senhor Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, todo dia eu canto Ele mostrou o meu amor Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, todo dia eu canto Ele mostrou o meu amor Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, todo dia eu canto Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, todo dia eu canto Música Oração, meu Deus, meu Deus, é adivinador Mas hoje eu quero cantar, eu quero louvar, meu Senhor Jesus É doimento que eu te amo, todo dia eu canto, venha meu Senhor Meu Senhor, meu Deus, é adivinador Todo dia eu canto, venha meu Senhor Meu Senhor, meu Deus, é adivinador 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 Hoje o meu coração, vai ser o meu céu, é adivinador Hoje eu quero louvar, eu quero louvar, meu Senhor Jesus Meu Senhor, meu Deus, é adivinador Meu Senhor, meu Deus, é adivinador Todo dia eu canto, venha meu Senhor Meu Senhor, meu Deus, é adivinador Meu Senhor, meu Deus, é adivinador Todo dia eu canto, venha meu Senhor Meu Senhor, meu Deus, é adivinador Mas hoje eu quero cantar, eu quero rolar Meu Senhor é Deus É do Cristo, eu te amo Todo dia eu amo, será meu Senhor Todo dia eu canto, eu posso loucou Meu Senhor, o Senhor é Deus Todo dia eu canto, eu posso loucou Eu quero cantar, eu quero cantar Eu quero cantar, eu quero cantar Eu quero cantar, eu quero cantar É só ver a fé revelar O meu coração a descer do céu Adivinado Hoje eu quero passar Eu quero louvar Meu Senhor, eu quero Resultindo esse ano Todo dia eu chão É meu Senhor Meu Senhor, eu sou José Todo dia eu canto É gostoso É só José Todo dia eu canto É gostoso 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 Adora de Deus Adora de Deus Adora e para sempre Amém, Jesus Amém, Jesus É gostoso É gostoso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL